E aí, pessoal, muita tainha na barra aí, ó, vai dar pra pegar um peixinho aí, é tainha demais, ó, os carvou meio pulando, o outro não consegue dar conta, tá na fada de cinquenta, vinte, trinta tainha aí, loucura, é peixe de paz nessa tainha, só tô com o metade, ó, que loucura, nunca tinha visto tanta tainha nessa barra, é uma coisa de loucura, é uma coisa de loucura, é uma coisa de loucura,